Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha e vocês estão acompanhando a minha rotina da manhã. Hoje o vídeo é um acompanhamento do meu dia-a-dia, do que eu faço aqui na Alemanha. Vocês vão ver de perto o meu trabalho. Hoje eu tenho os dois trabalhos para ir, mas a correria já começa de manhã bem cedo, às seis horas da manhã, e o marido se arrumando para sair. Todo mundo em seu tempo normal, porque nós temos apenas um banheiro. Então cada um levanta no seu tempo e não pode atrapalhar o outro. Entrou rapidinho, saiu. A única que demora mais é a Kátia. Eu sou a última a sair por causa do meu horário do trabalho. Agora eu estou ajeitando aqui o cabelo. Vocês estão ajeitando aqui comigo. Vocês ficam me perguntando, né? Ah, Kátia! Como que você arruma o seu cabelo? O que é que você usa? Qual produto? Minha gente, acredite se quiser. Eu ainda tenho cremes do Brasil. Eu trago do Brasil os cremes porque são de melhor qualidade. Aqui já está começando a vender produtos para cabelo crespo. Só que os produtos, eu não sei, eu ainda não encontrei nenhum para eu dizer assim. É maravilhoso. Eu uso uns produtos que eu compro pelo Amazon mesmo. Os produtos da Lola, que são uns cremes hidratantes perfeitos. Super hidratantes mesmo. É da Lola. Lola. Qualquer um da Lola é muito bom. São cremes bem consistentes. Mas, para pentear o cabelo, eu também uso creme para cabelo, né? No momento, eu estou usando esse daqui, ó. Da Salon Line. É um produto vegano. Só que eu nem gosto muito. Não gosto. Só que... Já está quase acabando. Eu uso nos meus filhos também, quando eu vou transar o cabelo deles. Ó, ele tem uma consistência. E ele é meio branco, assim, sabe? Demora para ele se dissolver no cabelo. Mas, comprei. Não vou jogar fora, né? Então, ó, como é que fica. Fica meio branco. Fica meio... É... Meio pasta, assim, sabe? Mas, hoje, o penteado é a coisa mais simples do mundo. Porque, mais tarde, eu tenho zumba. Então, eu vou lavar o cabelo. E, por sinal, eu estou lavando o meu cabelo com shampoo em barra. Deixa eu mostrar para vocês. Eu coloquei ele aqui. Porque o shampoo, ele... Eu não tenho nenhuma embalagem para shampoo. Então, esse é o meu shampoo em barra. E eu estou gostando muito. Ó, está até quebrando já aqui, ó. Furo de reportagem. Ó. Esse é o meu shampoo em barra. E eu estou gostando muito desse shampoo. Por quê? Porque eu gosto de coisas práticas. Ai, meu Deus. Eu não estou shampoo com cabelo. Eu gosto de coisa prática. Pegou, passou, já está pronto. Entendeu? Eu me arrumo muito rápido, né? E eu preciso de coisas rápidas, rápidas. Isso aqui que eu estou borrifando, é só água mesmo, gente. É só água. Por sinal, foi a Kim que encontrou isso aqui. Eu comprei pelo... Pela Temu. Pela Temu. E é legal porque o spray, ó. Ele sai bem... Assim, dá umas borrifadas legais, sabe? Então... É prático também. E aqui... Vocês sabem, eu trabalho em uma casa de idoso. Eu não gosto de ficar com o meu cabelo todo cheio. Alguns idosos, eles gostam de passar a mão no cabelo. Então, eu não gosto muito, né? Então, geralmente, eu vou com o meu cabelo preso. Mas, agora é primavera na Alemanha, né, minha gente? Então... A gente se solta mais um pouco, né? Mas hoje eu não vou me soltar, não. Hoje eu só estou dando aqui uma fitadazinha no cabelo. Eu tenho que correr porque meu horário já está se esgotando. E eu tenho que engolir o café. Vocês sabem, estão acompanhando aí que eu estou fazendo a dieta. E a dieta está indo muito bem. E depois eu vou mostrar para vocês o que é que eu comprei para acelerar aí o processo. Você sabe que Kátia quer ver resultados rápidos. Muitas vezes o resultado não é rápido como a gente espera, né? Então, a gente quer acelerar. Então, eu comprei uma coisinha para a minha dieta, mas eu vou mostrar para vocês já, já. Por enquanto, eu só vou fazer o cabelo. Kimberly comprou essa... Quer dizer, ela não, né? Eu comprei essa escova e ela é ótima para ela dar uma esticada no cabelo. Então, ele dá uma esticada muito boa. E pronto. E aqui, ó, vou botar um brilhinho. Nem coloquei óleo, nada, minha gente. Porque hoje, mais tarde, eu vou suar na zumba. Então, o cabelo está arrumado, está organizado? Está aí, ó, seguro, pronto. Para mim, está ótimo. Eu sou muito simples. Eu sou muito parecida com as alemães aqui, né? Porque eu não vejo, assim, muitas mulheres com muita vaidade. Muito blim-blim, muito, sabe, fru-fru. Eu acho que no Brasil a gente se enfeita mais. Mas aqui é tudo bem no básico mesmo. E eu gosto porque o básico, ele quer dizer que ele é prático. Ele é rápido, bonito e elegante. É desse jeito que eu gosto. Então, aqui eu já estou pronta. Cabelinho já está pronto. Ó, coloquei aqui só o brilhinho. Pronto, joga para cima aqui. E passar o meu creminho do rosto. Que é esse daqui que eu uso. É um creme normal, gente. Não tem nada de especial. Nada, nada, nada de especial. Graças a Deus, no rosto. Não tenho máquina, não tenho nada. O rosto é tranquilo, é de boa. Comprei um monte de coisa para passar no rosto e tal. Cadê que eu uso? Cadê? Não usam. Então, eu gosto disso aqui, ó. Passou, deu um brilhinho na cara. Não sou de usar maquiagem. Só quando eu estou afim. Eu sou muito do afim. Estou afim, boto. Não estou afim, não boto. Então, a maioria das vezes eu não estou afim. Eu quero sair, eu quero trabalhar. Trabalhar e voltar para a minha paz. Na minha tranquilidade. Na minha casa, sabe? Eu gosto. Eu gosto dessa vida tranquila. Tranquila. É isso que eu gosto. Mas vamos lá tomar meu café. Já fiz meu porridge. E vocês vão estar hoje juntinhos comigo. Coloca aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Dia a dia. Vlog de uma brasileira na Alemanha. Se vocês gostam desse dia a dia, acompanhar o meu dia a dia. Coloca aqui nos comentários. Let's go. E aí Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês lembram que eu comprei lá na BM Esse Vital, Vital Cost Eu ainda nem abri Por isso que eu não posso dar nenhum parecer do produto Isso aqui é para auxiliar na dieta E eu comprei para experimentar Para substituir uma refeição, talvez a janta Talvez o almoço Então eu ainda nem abri, tá? Então tenham paciência Que depois eu vou explicar para vocês aí Se funcionou Mas olha aqui o meu moldolito Que vocês viram que eu comprei esse vestido lá na Halloween E hoje vou inaugurar pela... Estou inaugurando Estou inaugurando esse vestido Porque a temperatura, minha gente Vai aumentar E hoje disse que vai bater 30 graus Então eu já estou indo de vestido para não derreter, né? Porque a Alemanha quando esquenta Ela esquenta de verdade Vamos tomar um café? E vamos que vamos Já estou chegando no trabalho Vamos lá ralar um bocadinho Na correria do dia a dia da brasileira na Alemanha Hoje vai esquentar Hoje é 30 graus Vamos que vamos E aí meu dia Já começa aqui No supermercado Vou pegar maçã R$ 13,99 Gente, não tem quase o fruto Nenhuma 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 Qual que não é que está? Gente, não é que está esquentando mesmo? Calor! Hoje vai dar 30 graus Trabalho aqui já concluído com sucesso Agora já vou para o outro E vamos que vamos Correria continua por aqui Olha como está lindo o tempo Mas está bem quente Está bem, bem quente Olha como fica bacana aqui no verão Praticamente verão, né? Estamos no final quase da primavera Então o tempo fica aqui assim, ó Maravilhoso E vamos para o segundo trabalho Mais um trabalho concluído Vamos agora ir para casa Ver o que é que tem para comer Porque esse negócio de regime, de dieta, gente Nossa Ficar pensando o que é que a gente vai fazer Que não tenha muita caloria É meio complicado, né? Mas vamos que Gente, está quente Mas quente, quente de verdade Nossa, derretendo já Passadinha rápida no mercado Para comprar Então E já olhando outras coisas Esse é o pão de maridinho 99 centavos Ovos Gente, ovos está voando lá em casa Com tanta gente fazendo dieta Agora até Davi inventou dieta Bom, a placa de ovos aqui Como sempre Só tem 10 Não é a placa com 12 Mas está Está quanto? Não dá nem para ver o preço direito 1 e alguma coisa 1,29 talvez É complicado fazer uma Reeducação alimentar Uma dieta Porque Você não encontra nada assim Sabe? Que favoreça A quem está no regime Quem está na dieta Olha, tem esse iogurte 33 centavos Esse daqui com moranguinho Mas eu gosto de comprar Esse daqui Espera aí Que eu tenho que pegar ele É até bom lembrar Cadê o meu? Eu gosto de iogurte grego Vamos Ah, está aqui Ó De 1,99 Eu compro esse Com mais gordura É mais gostoso Do que esse daqui 1,99 E vem 1 litro 1 quilo 1 quilo Ó De iogurte Tem um tempo Que eu não como Nenhum Desses embutidos Aqui, ó Desde que eu comecei A dieta É Mas eu vou comprar Não Não vou comprar Eu ia pegar o chink Para fazer Um negocinho Com o macarrão Que eu faço Mas eu tenho que pegar Esse daqui Ó, gente Ai Não, não é esse Ai, cadê? Eu vou pegar Esse daqui Com páprica Que meu marido Gosta E ele não está Na dieta Mesmo precisando Então eu vou pegar Um só Tô vendo aqui As carninhas Tô vendo Um franguinho Eu poderia fazer Um franguinho, né? Ó Tá de 3,49 Eu vou pegar Esse franguinho E preparar Para mim Gente, eu tô ficando profissional No supermercado Eu levei 10 euros Deu 9 euros E alguns centavos Calculei bem Se eu mostrar a vocês O que foi que eu peguei Um saquinho de batata frita Dez ovos O franguinho Um quilo de iogurte O pão Do alemão Não pode faltar E Um Wurst Que chama aqui, né? Um Apresentado E tudo isso Deu Deixa eu botar os óculos Tudo isso Deu 9 euros E 9 centavos Ah, gente Cheguei Ai, sentar um pouquinho Desacelerar Desacelerar Nossa, esses dias Tanto Tantas reuniões No trabalho E Hoje O O tema Foi eu Para que eu Desacelere um pouco Pise um pouco O pé No freio Chegar Tranquilinha No trabalho Posso sentar Tomar um café Olha só que maravilha Pois é Minha chefe Falando Calma Calma Cátia Realmente Quando eu chego No trabalho Minha gente Eu chego No raio De cilibrina Entendeu? E já vou Olhando o relógio E já tenho que subir Já tenho que ir Já tenho que fazer Minha colega já falou Isso também Calma Tô no café Olha só E aí Eu tenho que parar E ouvi-las De vez em quando De vez em quando não Eu tenho que fazer Isso mesmo É chegar E no trabalho Dar uma Desacelerada Mas é difícil É difícil Para cá Porque eu sou Eu quero já chegar Chegando Fazendo Trabalhando Para mim Quando eu sento Parece que eu estou Enrolando Entendeu? Quando eu sento Parece que eu estou Enrolando Passando o tempo E aí Se chegar alguém Para mim A pessoa já está Julgando Por eu estar Sentada Então é um defeito Que eu tenho que Prestar atenção Né? Bom Eu vou cuidar Do frango Franguinho simples Eu tenho arroz Eu tenho arroz Na geladeira Não estou Comendo macarrão Não estou Comendo nenhum Embutido Não estou Comendo O que mais? É Chocolate Essas coisas Doces Não estou Comendo nada Só estou Mesmo na base Do iogurte Essas coisas Davi inventou Fazer dieta Só porque Eu estou Fazendo E acredito Nada disso Eu já tinha Começado Todo mundo Começou a fazer Dieta aqui em casa Menos Meu maridinho Marido Não está Fazendo dieta E marido Precisa Né? Marido Precisa Mas Eu já Comecei A minha dieta Usando a Inteligência Artificial Eu peguei Eu coloquei Lá E eu nem mostrei Para vocês Exatamente Como foi Que O site O app O app ChatGPT Passou Para mim Como foi Que ele Passou Para mim Essa coisa Da reeducação Alimentar Ele Me deu Alguns Me deu Assim Um geralzão Né? O que é que eu posso Estar comendo De manhã De tarde De noite Ou seja Cinco refeições Né? O café da manhã Uma pausa Né? Que é o lanchinho Da tarde Que eu não O lanchinho Da manhã Que eu não faço Minha gente Eu não faço isso Aí vem o almoço Né? Aí tem um lanchinho Da tarde Aí vem a janta E vem uma siesta Uma siesta não Um Um lanchinho Da noite Eu não faço Essas seis Refeições Eu não faço Eu Tomo meu café De manhã Olha só Eu tomei aquele café De manhã Hoje Que vocês viram O porridge E comi umas castanhas E tomei bastante líquido Bebi água E etc E tal E tô até agora Ou seja Vai dar o que? Quatro horas da tarde Eu não comi mais nada Então Eu fico muito chateada Né? Comer o corpo Porque eu poderia Queimar mais um pouquinho Dessas calorias Mas essas calorias A gente vai queimar Mais tarde Na zumba Mas Eu não tô perdendo Peso Com tanta facilidade Como eu perdia Quando eu era mais jovem Quando eu era mais jovem Nossa Só era começar Um trabalho novo Pronto Eu já perdia peso Automaticamente Hoje em dia Eu respiro Eu já engordo um quilo Então Eu tenho que ficar Né? Segura Porque eu gosto De manter O meu corpicho Em dia Como eu já falei Nunca fui gorda Nunca fui acima do peso Mas Eu estou sentindo Dificuldade Em voltar O meu peso Original Que é o que? 72 quilos Mais ou menos E é isso Vou pra cozinha Meu filho já tá na cozinha Tá comendo o que? Um mistureba Mistureba Você não tá de dieta? Mas eu tô comendo pouco Eu tô comendo pouco Menina Esse menino O prato dele É um prato de Pedreiro E eu tô E eu tô olhando Minha cozinha aqui Que tá do mesmo jeitinho Que eu deixei Hoje de manhã Deixa eu arrumar As compras E ó A minha pia Do mesmo jeitinho Do mesmo jeitinho Davi Eu quero ver Seu prato Isso aqui É da Kim Vocês viram Comprar Chips Mas isso aqui É da Pequena Adolescente Rebelde E o meu É o frango Que eu vou preparar agora Franguinho Já temperado Vou colocar um pouquinho Um pouquinho só De óleo Eu até tenho O De azeite Isso aqui Eu comprei Na Itália Eu tenho O azeite Mas Eu ainda nem abri Eu tenho esse daqui É óleo Em spray Só isso aqui mesmo Ó Somente só E vou fritar Tem um pouquinho De arroz Minha gente Ai que vergonha Só um pouquinho De arroz Mas eu vou comer Esse arrozinho E vou fazer Uma saladinha A galera Da Itália Que vai poder Me dizer Porque Quando eu coloco Esse daqui Ó Na frigideira É Grunda um pouco Então Eu nem sei dizer Será que Esse aqui Esse óleo Aqui É só pra uma salada Porque eu tenho Esse E tenho O azeite Então Eu Não sei Tá tudo Italiano Como é que Vou saber Mas já reparei Toda vez que eu coloco Na frigideira Minha gente Aí O óleo Parece que Evapora Aí Fica só Ficou só o frango Aqui Mas já deu um jeitinho A vida do pobre Não é fácil Mas já deu um jeitinho Mas Eu tenho que falar Isso com vocês Será que Isso aqui É pra salada Coloca lá Nos comentários E me dá Uma Uma focinha Aí A galera Da Itália Gente A fome É terrível Eu fiz o meu Pratinho E tô aqui Comendo E nem mostrei Pra vocês O meu almoço Que é O que? A cenoura O arroz E o meu franguinho Essa daqui É uma água Saborizada Vocês sabem Que eu encomendo Né Pelo 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 O rap É isso aí O rap E aí Ele traz Na porta As bebidinhas E é isso aqui Meu pratinho Tô bem? Me digam Eita Consegui Rasada De cansada Tchau 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 Tchau